Música Vai, mano, dança um break. Já tá no meio da roda, dança um break. Calma, na hora que você entra. Aê, você também. Você também. Já tá no meio da roda, dança um break. Dança um break, hein. Tá no meio da roda, dança um break. Dança um break, dança uma roda. Pires, comece essa batalha, Zona Leste. Quem quer batalha boa, cremosa, crocante, grita o quê? Aquela vibe, hein? Vocês têm tantas ideias, né? Mão pra cima, caralho. E aí, Didi é do fruto. Vem com a mão lá em cima. Vem com duas mãos lá em cima pra passar a vibe duas vezes mais. E aí, geral, com a mão pra cima. Todo mundo, né? Vamos fazer uma briga. Vem! 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 Eu odeio a polícia e se você não venha, provavelmente esses caras são tio! Mate cara do tio! Vem! Mate cara do tio! Um moleque do dito que cresceu sem nada e hoje roda toda a escala do Brasil! Mate cara do tio! Vem! Mate cara do tio! Vem! Vem no ou! 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 Mate cara do tio! Vem! Mate cara das mate paga! Boa! 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 3! 3! 3! 4! A batalha da Neste eu ganho e faço a testa aqui sem pinta que era Então cê sabe parceiro que o Gomes que eu trai por Sky e o A que já era E que o beat é do Pop Smoke, você sabe que eu causo seu fim É o Pop Smoke, eu ganho do Gomes ainda no fim desse Ubi Lidin Sabe que eu bato na cara do cara que tá me claro, não é não rir a nada Porque cê sabe que cê não quer faria, rimiscar e vai na sua cara Porque parou que eu tenho a PM, sabe que agora você é freguesa Eu também odeio a PM e quero virar pra tocar lá no MP3 E acabou, eu acho agora rimotário Por isso que agora eu vou rimando, cê sabe que o Gomes ele nunca gastou horário É por isso mesmo que cê corre perigo, na minha frente não vai ter conflito Realmente eu nunca marco horário porque o que eu não sei pra andar comigo Eu disse que odeia a polícia, cê viu? Cê criticou, se cê não odeia a polícia Provavelmente é seu tio, é por isso que cê não rima, você é o Pires Se o Gomes hoje agora te bate, toma um café, cê tá no Pires Eu vejo a Iris, não tem conflito, cê tá em perigo O que te pôr que eu olho, você cê não viu seu inimigo Você é o Pop Smoke Hoje, mano, é Undertaker O Michael Jackson é thriller, sua vida é um trailer Pequena pacata Que perdeu a esperança Aqui no Duros 30 segundos Tudo no beat do do França Sensacional Vamos ver o que vamos analisar Virada de versículo Barilho quem gostou das rimas de Pires Diferentemente Barilho pra quem gostou das rimas de Gomes Jurados em 3, 2, 1 Gomes 1 a 0, certo? Mas nada, tá perdido Cinco ordem é primordial, hein? Vem com a mão lá em cima Cê pode vir com as duas mãos lá em cima? Então vem com as mãos lá em cima Cadê sua mão lá em cima? Vem com as duas mãos lá em cima Vem! Uou, 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 uou Isso é batalha da leste contendo pra você Porque aqui o filho chora E ela não vê Isso é batalha da leste contendo pra você Porque aqui o filho chora E ela não vê Vem matar ele, caralho Isso é leste, caralho Isso é leste, caralho Pum, 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 pum A minha mãe não vê chorar E também não vê sorrir Porque na maioria do tempo eu passo tempo aqui O meu trampo é garantir Uma aposentadoria Pras pessoas que nem têm idade ainda na família Pro moleque nove meses depois da barriga Pra quem tá presente, mano, não vai ter intriga Sua mãe não vai te ver chorar hoje sem em praça Mas você me trompou também, não vê cê voltar pra casa Essa é minha diferença Sabe que a rima espera Hoje você é enterrada aqui em Itaquera Na zona leste e em qualquer lugar É só punchline, não me importa se o público não vem com vibe Por isso que eu tô na proposta Fiz diferente de você Mandei ataque, me traga a resposta Aaaaaaah Caralho Oh, 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 oh Eie, aie, 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 aie Essa é a história de um anão que dicha babá Anofeçava, anofeçava Essa é a história de um anão que dicha babá Anofeçava, anofeçava Não, ela vai ver voltar pra casa depois da batalha Vai ver que o filho dela nunca te deu falha Vai ver que o nível dele não era de relevante Volto pra casa com a vitória e tenho cabeças pra me estante Ou seja, que você aqui nunca rima nada Ela me viu chorando, me burriando nada Por isso que você não trouxe esse perigo Que ela me viu chorando pra depois pra tá comigo Ou seja, pra comemorar em toda a vitória Cadê quando o filho teve seu dia de glória Parceiro, você não foi vagabundo Ela me carregou nove meses e por ela eu carrego o mundo Terceiro! 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 Vamos ver, jurados em três, dois, um Terceiro, um, um Que conversa! 4, 2, 2, 2, 2 Demorou? Vem com a mão lá em cima geral, família Vem com a mão lá em cima geral Cadê sua mão lá em cima? Vem com a mão lá em cima Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá